Bem abaixo disso e repetiu pela região esse cenário. Em Franca são esperados 17 milímetros durante o mês de junho e só choveu 6. Então, chuva abaixo da média para lá também, assim como em Ribeirão, 23 milímetros era esperado, 6 milímetros foram registrados, bem pouco mesmo. A gente falou do tempo, como que fica hoje, né? O destaque, de novo, é a amplitude térmica. Em Sertãozinho, a máxima pode ser de 31 graus. Aliás, 31 graus é a temperatura mais alta do mês de junho, né? Que foi registrado agora no junho deste ano. Diferença de 18 em relação à mínima. Isso é muito para o nosso organismo, por isso tem que tomar bastante água. Em Ribeirão, a amplitude térmica também é destaque. A máxima hoje deve ser de 31 graus. E a expectativa é que essa umidade do ar caia, principalmente nas horas mais quentes do dia. Deve, de novo, ficar em estado de atenção que quando está entre 20 e 30%, metade do ideal para a nossa saúde. Quando o mapa está assim, amarelinho, viu? O mapa assim já corre para beber água, viu? E a expectativa é que não chova em nenhuma cidade aqui da nossa região. No Poranga, máxima de 31. Em Jabuticabau também pode fazer 31. Em São Simão, a expectativa é que hoje o termômetro alcance os 30 graus. Se faz 31 em Santa Ernestina, o sol brilha sozinho, sem condição de chuva. E isso se repete, então, para a nossa área de cobertura e também pelos próximos dias, viu, gente? Olha só, Santa Rosa de Viterbo hoje faz 27, amanhã 28 e no sábado 29 graus. E a gente percebe que tanto as mínimas quanto as máximas vão subindo pelos próximos dias, tá? Em Ponta hoje, 31, 32 na sexta e também no sábado. Olha só, amanhã o dia começa com 14 e depois no sábado com 16 graus. Então, a gente percebe que aquela massa de ar frio que estava dominando, principalmente durante as manhãs, vai saindo fora. E aí sim, a gente continua com esse tempo ainda fresquinho, mas nem tanto, né? Em Jardinópolis, 31 hoje, 32 amanhã e também no sábado, sem condição de chuva por enquanto. Vamos ver se ela aparece? Ó, não aparece. Pelo menos até o dia 14 de julho, não tem nada de chuva no radar dos meteorologistas. Os próximos 15 dias em Franca devem ser assim, ó, sol predominando. E a gente tem expectativa de que a chuva apareça depois dos primeiros 15 dias de agora do mês de julho. Para finalizar, Brodowski, também nada de chuva. Então, por enquanto, Marcos... E aí